MÚSICA Boa jogada do Ricardinho, Thiaguinho, boa bola por elevação, Lúcio Flávio na hora do arremate, Leonardo, bem na recuperação. Dominou e vai partir para cima, na velocidade busca o fundo do campo, cruzamento é bola perigosa, Leonardo! E é um lance muito difícil para qualquer zagueiro, e se o Leonardo também não vai na bola, o Charles estava livre ali. Vai se mandando, consegue ganhar ali o Leonardo. César Pratis, vem a Lúcia, o Pratis prende, faz o giro, perto a bola, recuperação do Leonardo. Bola aberta aqui na direita, vem descendo o Ricardinho, vem de novo o time do ABC, Ricardinho faz o passe. Aí o Leonardo, Leonardo toca a bola por dentro, ajeitou! Vem o Xuxa, com o pé esquerdo arriscou direto, vai lá em cima para cortar de cabeça, o Leonardo, número 4 do ABC. A tentativa exclusivamente individual. Olha o Denílson, o Alessandro escorregou, ele cruzou lá do outro lado, tirou de cabeça o Leonardo. O Edmundo diminui, Campinense 2, Ponte Preta 3, jogo na Paraíba, aí o Nego, escapa do primeiro, foi esperto, cruzou por baixo, para aparecer e cortar bem. Foi bem demais o Leonardo. Dois jogos, um junto se tem nem bem, Júnior Xuxa parte para o contra-ataque, o preto se mandou na ponta, rolo aqui para o Alex Afonso, Leonardo se antecipou. Vai subindo de cabeça o Ricardo Conceição, e a sobra de bola na frente é do Giovani, vai para cima Giovani, desarmado pelo Leonardo. E a bola que vai sobrando ali com o Robson, olha o lançamento, seria para o Júnior, Leonardo para fazer o corte. Sobra lá pela esquerda, vem o Júnior, o Quixadá balança, gira, cruza Leonardo, mete a cabeça na bola. Vagueiros do Luque de Caxias se desentenderam. Toque na área, Leonardo chutou, defendeu o Vinícius, espalmando. Chute do Leonardo, boa defesa do Vinícius, bom jogo, hein? I wish that I could fly, into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all the grease, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away, yeah, yeah, yeah. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's go and see the stars, let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's fade into the sun, let the spirit fly, but we are one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah. I want to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah I want to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah I got to get away, get away Girl, I got to get away, get away Oh, oh, oh yeah I want to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah Oh, oh yeah I want to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah I got to get away I want to get away, I want to get away I want to get away, I want to get away Eu quero ir embora 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 Aí o Elvis, cruzamento para a área, saiu a defesa colocando para escanteio. Leonardo tem escanteio que favorece o Paraná. Tocou Giovani, já recebeu na frente o encontrão ali do Leonardo ficando com a bola e devolvendo atrás para o goleiro Camilo. Do Osmar, agora chega ali para a zaga do ABC no domínio do Leonardo, Fausto. Mas o lançamento para o campo de ataque, corta bem ali de cabeça o Leonardo. Bom passe para o Claudio, descolou a jogada para o cruzamento, Paulo Mussi acompanhou o Leonardo, meteu a cabeça na bola, jogou a escanteio. É o que faz, olha o João Paulo, tentou, cruzou, conseguiu a cabeçada, foi por cima do gol. Tentava chegar o Leonardo, subiu bem. Boa jogada do Denilson, na velocidade, embuscando aqui o fundo do campo, cruzou, escorregou o Leonardo, tirou de primeira. Vai bater na bola o Canindé, bola na marca do pênalti, Leonardo consegue o desvio. Vai movimentando o Salveiro, vai subindo, olha ali, chegou o Leonardo, vai tomar a frente. E deixar tudo em paz para a vida do ABC. Ao vivo, no Sport TV. Paulista, montou a investida pelo meio, pelo Leonardo. João Paulo mete a bola fechada, vem o desvio de cabeça, chegou para tirar o Leonardo. Música 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 For too long now There were secrets in my mind For too long now There were things I should have said In the darkness I was stumbling for the door To find a reason To find the time, the place, the hour Waiting for the winter sun And the cold light of day The misty ghosts of childhood fears The pressure is building And I can't stay awake I'll throw myself into the sea Release the wave Let it wash over me To face the fear I once believed The tears of the dragon For you and for me Where I was I had wings that couldn't fly Where I was Where I was I had wings that couldn't fly